WALER Oi... Vale da Escócia Sacanagem da Escócia Vale da Escócia Nem tem nem tem babado não negra IG10, é só neta racharra ou assusta, com f소ca Chega Bonauri Brota na Escócia Vai soltar o vídeo e fudeu! Eu vou ter que mandar pra aquela... Tua grana piranha, tamo a ser cansa de pau na teca Vale da Escoça Sacanagem da Escoça Vale da Escoça Vem pra Escoça Ritimado, ritimado, muito ritimado Brota na Escoça Vai soltar o vídeo e fudeu! Vem pra Escoça Vem pra Escoça Eu vou ter que mandar pra aquela... Tua grana piranha... Tamo a ser cansa de pau na teca Tua grana piranha... Tamo a ser cansa de pau na teca Tamo a ser cansa de pau na teca Legenda Adriana Zanotto